E aí, esquilos! Como vocês estão tranquilos aí? Vamos continuar aqui, né? Então a gente parou, a gente tava nessa partezinha aqui, de cima, a gente fez todo esse trajeto aqui pra chegar nessa parte doida aqui em cima. Agora que são elas, né? Tem que recuperar a HP, porque senão... O que é que tá meu time aqui? Cadê? Uma ave mochila, equipe. Ah, minha equipe tá morta, praticamente. É, só tem um morto ali e um ali. Então vamos recuperar aqui. Tranquilo. Mas o que tem que fazer aqui pra recuperar? Não recuperar não, né? Pegar um baúzinho, né? Derrotar aqui agora esse doidinho aqui. Ah, socorro! Alguém me ajude! Lilia gritava desesperadamente no seu esconderijo secreto. A voz foi captada pela audição afiada da One One. Ah, tem esses treco doido aí? Só pertinho, eu vou te mostrar o que eu tenho. O quê? O que é isso? Um monstro negro gigante apareceu na frente da Lilia. Ela estava tão assustada que nem mesmo conseguia ficar em pé. É, rapaz. O negócio aqui vai ser violento. Bom, acredito que esse time aqui eu consigo. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. A gente tá atrás ali, né? Viu sacanhando já. Essa louca ali atrás, já até morreu, ainda bem. Ainda bem. Caraca, mano, essa Alice aí também tá querendo me lascar, hein? Aí é brado. Foi. É, dano do herói de fomento, muito leve, mais um T6, beleza. Vamos abrir o baú ali. Ué, trocou? Boa, gente. Vai daí, whatsapp. Isso nunca vai acabar. Ele invoca cada vez mais monstros, ele ou ela? Isso é idiotice. Blue é um monstro do vazio. Seus truques não vão funcionar nele. Se afaste. Deixe o mestre controlado com uma magia negra. Oh, você finalmente se levantou. Não é a hora de fazer drama. Faça o que você puder parar. Prara, parar. Isso. Nossa. Deixe-me mostrar minha incrível magia, sua camponesa. Eita, mano. Chamou de camponesa, hein? Olha só. Que ridículo, mano. Chamou de camponesa. Aí não dá, né? Minha pecadaria vai rolar agora. Galera, no último vídeo eu pulei, né? Mas se vocês preferem eu pulando, comentem aí. Se vocês preferem eu narrando, comentem aí também, né? Eu prefiro você narrando, ou prefiro você comentando. Aí fica caro de vocês. Duas já morreram. É capaz de eu perder essa minha comp. Perdi minha comp. Essa é mole pra gente. Ela nunca mole, né? Eu vou colocar aqui um. Um time aqui. Vai que vai dar ruim aqui, hein? Vai dar ruim, hein? Vamos ver, né? É a cozinha. Volto aqui, nessa parte aqui. Faço de novo. É. Aqui é onde eu perdi. Vou tentar passar. E quando eu chegar aqui no finalzinho, eu mostro aqui pra vocês, galera. Só um instante. Tentar vir pra cá, primeiro. Tentar vir pra cá, segundo. Tentar vir pra cá. Abs. Tentar vir pra cá. Tentar vir pra cá. Tentar vir. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Caraca, a briga tá feia aqui, velho Acho que agora eu consigo Acaba com essa Alice, pelo amor de Deus O bichinho chato, hein Agora foi, hein Depois de umas trocentas de vezes que eu perdi Agora eu consegui Finalizar aqui Uou, o monstro tá tão pequeno agora E a pele dele se tornou tão macia As duas garotas lutaram juntas para manter o gronço do controle O gronço suspirou aliviado Cospe isso, glum Essa esquema nem é sabrosa mesmo Vou obedecer o cuspiro A escala negra Mas glum absorveu muita energia Ele tá mais forte do que antes Oh, agora o token do Yuzon Não está nem quente nem frio Tá só Cheio de baba Talvez meu amado glum absorveu a energia extra Deixou ele mais instável Ah, se eu soubesse que seria a solução para nós dois É, então nós dois Você resolveu seu problema E eu E meu glum Está bem alimentado Ótimo Você quer que eu te agradeça? Pestinho Bom, andeu me tapando a cabeça da Lilia Bom, julgando pelos resultados Eu resolvi um problema Ele ia se afaste A escama negra é muito perigosa Entregue ele para os pés Da associação de magos Ops Eu sabia que o Hally não ia desistir Não apenas sua escama Mas também um incidente com algum Garota estranha Saia pela porta dos fundos Eu cuido disso Tudo bem Eu não quero problemas Quero voltar para as terras do Rio Kaja O mais rápido possível Não me deixe ver você novamente Garotinha Adeus Muito bem Conseguimos aqui completar Pegar aqui Este item Este item Quer dizer Abre aí o WhatsApp Beleza Foi galera Finalizamos aqui Show de bola Muito bom Isso aí com o vídeo Até uma próxima Falou Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri